Está no ar mais um antenados na geral aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando, agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença e audiência, deixo pra você aqui já o versículo do dia João capítulo 1 verso 9, a saber a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina todo homem, eu sempre digo que Buda significa iluminado né, e Buda estava em busca da luz e eu percebo que Jesus quando diz que eu sou a luz do mundo com 30 anos de idade, Buda com 80, Buda estava atrás de Jesus e não sabia, porque Jesus é a luz que ilumina o mundo, ilumina o coração do homem, ilumina a sua vida, então creia em Jesus que ele vai trazer luz para os seus caminhos, muito bem, hoje no antenados na geral vamos falar um pouquinho sobre perseverança na caminhada, tema muito pertinente, quem sabe você está aí pensando em desistir, pensando em abandonar os caminhos do Senhor, pensando em dar cabo da própria vida, desistir da família, desistir de algum projeto, um sonho que está no seu coração, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre perseverança na caminhada do reino de Deus, para participar comigo, me ajudar aqui no debate de hoje, convido ele, que é bispo da igreja Reina no Engenho Novo, é escritor, conferencista e psicólogo Hermes Fernandes, bem-vindo ao antenados na geral, muito bom estar aqui mais uma vez, pastor Pablo, sempre dando aí a nossa singela cota de contribuição e levando mais do que a gente traz, é bom poder estar aqui ouvindo aí a percepção dos nossos colegas, como dizia Rubem Alves né, tem muita gente preocupada com oratória e pouca gente preocupada em ouvir né, deveria haver um curso de, 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 como é que ele dizia, escutatória e não só de oratória, então estou aqui também para ouvir e aprender um pouco mais. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor bacharel em teologia, pós-graduado em clínica pastoral e capelania e em ciência social da religião, Cláudio Gama, bem-vindo antenados na geral. Obrigado, eu me sinto bastante honrado mais uma vez estar aqui contigo, com todos a sua equipe e poder ajudá-lo na expansão do reino de Deus através do conhecimento bíblico e renovar nossa comunhão em Cristo e poder a cada dia ser uma gotícula neste oceano e permitindo que o povo de Deus possa estar cada vez mais conectado com os antenados e poder crescer em fé e esperança. Muito bem, para participar comigo também e me ajudar aqui nos comentários da sua contribuição, convido ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERG, Rivelino Márcio, bem-vindo antenados na geral. Um prazer estar mais uma vez aqui, Pabllo, com você e aquele abraço, Pabllo. Para o Acre. Para o Acre. Quero mandar um abraço ao pastor Nilson da Igreja Quadrangulada, pastor Cleves. Turma do Acre é uma bênção, Pabllo. Tem que ir lá, Pabllo. Lá não tem mar. Logo te avisar, infelizmente. Dois dias sem o mar dá para ficar. Dá para aguentar. Dá para aguentar. Um beijo grande para o povo do Acre aí. Sempre quando o pastor revire no fim, não pode deixar. Se ele esquecer, eu lembro. Vamos lá então. Sabemos que a vida cristã não é fácil e que ao longo da nossa caminhada nos deparamos com inúmeras questões de fé, moral, ética, social e a dificuldade em lidar com todas elas muitas vezes nos desanima em continuar. A concepção de peregrinação nem sempre é clara em nossas mentes. Como então podemos lidar com tantas informações, ideologias, política, cultural e mesmo assim não esmurecer diante da fé, diante da caminhada? Pastores, na caminhada cristã, quais são as maiores barreiras que se levantam? Os maiores percalços que se apresentam na caminhada para derrubar a vida de um cristão que está aí tentando, buscando a fidelidade a Deus? Eu diria, Pablo, que o nosso maior desafio é não perder o foco. Eu costumo dizer que o nosso adversário não tem poder de nos destruir, mas sabe como nos distrair e é justamente na distração que corremos o risco de nos perder na caminhada. Eu lembro, por exemplo, de Marta e Maria, quando Jesus esteve hospedado na casa dessas irmãs e diz o texto lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, que Marta estava distraída e inquieta com muitas ocupações, enquanto Maria sentou-se calmamente para ouvi-lo. Parece que a nossa geração é uma geração muito influenciada por esse espírito ativista. A gente está sempre muito ocupado e não percebe que essas múltiplas ocupações acabam se tornando um estorvo na nossa vida, acabam sendo uma distração. E aquilo que é essencial, aquilo que deveria ser priorizado, acaba sendo relegado a um segundo plano. Quando Marta vem questionar Jesus, dizer, Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe trabalhando lá sozinha, enquanto ela fica aqui no bem bom, mande ela levantar o traseiro daí, correndo me ajudar. E Jesus a repreende, ela esperando receber um elogio de Jesus. E Jesus diz, Marta, Marta, você anda tão ocupada quando só uma coisa é necessária, só uma, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. E qual é a boa parte? Se não aprender de Jesus, que é manso, que é humilde de coração, é dar atenção àquilo que Jesus intenta nos dizer. Quanta coisa, quantas lições preciosas nós deixamos escapar justamente por não dar atenção devida a Jesus Cristo. a não dar atenção àquilo que cada situação nesta vida traz como lição para nós. Jesus não está aqui em carne e osso hoje, mas ele nos dá verdadeiras e preciosas lições através de circunstâncias pelas quais nós atravessamos. Mas nós estamos tão distraídos. Muito boa contribuição do Bispo Hermes em relação à distração. Vejo também como um dos pontos, uma falsa proposta do Evangelho também contribui muito para uma não perseverança, né? O que você tem a dizer, Pastor Claudio? Porque às vezes as pessoas entram ouvindo uma proposta, aceitam uma proposta. Vamos ver que aquilo que eles ouviram não vai de encontro. A vida, a existência, eles caem na real e veem que a realidade é outra e abandonam aquele falso Evangelho. Biblicamente, sociologicamente, culturalmente e modernamente, o ser humano, ele que professa a fé cristã, ele se depara com dois grandes obstáculos para o exercício da sua vida cristã. O primeiro é externo e o segundo é interno. Desde a época de Jesus, aqueles que o acompanhavam passaram por esses dois tipos de obstáculos, enfrentaram isto. E Jesus sempre combateu isso. Na era apostólica, da mesma forma. E nessa geração pós-modernidade tem reproduzido isso. O primeiro obstáculo é que essa geração que abraça a fé e que se diz que está seguindo a Jesus, não cortou o seu cordão umbilical da secularização. Continuam conectados à secularização. Em segundo lugar, ao invés deles terem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, eles se deparam com uma religiosidade em nome de Jesus. E nessa religiosidade e nesta secularização, eles entram em um conflito de fé. Nesse conflito de fé, eles não têm estabilidade, porque não teve uma experiência com o próprio Cristo. Você vê isso na própria multidão que seguiu a Jesus, você vê isso Paulo escrevendo aos gálatas, a comunidade cristã batendo cabeça em conflito, querendo voltar ao judaísmo e Paulo em cima e mostrando para eles a essência da veracidade do que é um caminhar genuíno com Jesus Cristo. E hoje, o anúncio do Evangelho, ele é mais uma propaganda enganosa do que uma vida direta, concreta com Cristo. Há aquela metamorfose pessoal onde o ser humano tem aquela convicção plena que Jesus é o seu Senhor e Salvador, independente de qualquer circunstância. Logo, na primeira crise, no primeiro embate, na primeira batalha, a tendência dessa pessoa é abrir mão de tudo e se cumprir o que a escritura diz, negar a fé. O pastor Claudio Gama falou aqui de um termo, a secularização mundana, por exemplo, já que a gente vive na pós-modernidade, o termo que ele citou, até a gente tem falado muito aqui, o Zygmunt Bauman, falando sobre a modernidade líquida. Esse diálogo, a igreja, como é que é, Rivelino? Esse diálogo com a secularização mundana pode comprometer conteúdos da essência do cristão ou não? Ou a gente deve mesmo dialogar de forma intensa? Como é que a igreja deve dialogar? Pablo, eu penso assim, eu acho que os fatores internos da igreja, da caminhada, porque a palavra que me fixou na minha mente é a caminhada, cristã. Estou caminhando, estou andando. Os conflitos internos da igreja ou pessoais do Rivelino são mais importantes do que os externos. Os externos da igreja sempre vai enfrentar. Modernização, a política, a ética, isso faz parte. Só se tirar a igreja do mundo. A gente sofre todos os efeitos. A maior dificuldade que eu tenho é na caminhada. Eu gosto muito daquele texto de Lucas, porque ali os discípulos estão caminhando, Jesus vem e se manifesta com os discípulos, Jesus encontra os discípulos tristes, Jesus encontra os discípulos desanimados, sem fé e, incrível que pareça, ao cúmulo do absurdo, eles tentam explicar a Bíblia para o próprio Jesus. Não sabes tu que o Cristo morreu na cruz quando o próprio Cristo está com ele? Então, os maiores conflitos da igreja, da nossa caminhada cristã, da vida cristã, são esses conflitos internos nossos. Eu acho que é a perder a sensibilidade. É chegar num patamar na vida cristã que você acha que você não precisa mais subir a lugar nenhum. É se contentar com o que você tem. Eu acredito que eu posso ser um crente melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã ser melhor do que fui hoje. Então, a caminhada cristã é isso. Agora, quanto aos fatores externos, da pós-modernização e etc., isso faz parte da nossa vida. A grande questão é se eu não estou preparado internamente, Pablo, eu não vou enfrentar aspectos externos. O grande conflito é isso. É o garoto que vai para a faculdade, não está preparado espiritualmente, na faculdade ele se desvia. Ele não se desviou por causa da faculdade. Ele não se desviou por causa de uma ideologia. Se desviou porque ele não estava preparado. Então, eu acho que a maior possibilidade aqui hoje da questão da caminhada são conflitos internos. Eu preciso estar bem com o meu Cristo. O que vai acontecer na minha caminhada, essa solidificação minha com Jesus vai me fazer vencê-las. Bispo Hermes, essa relação do cristão e a secularização pode permitir que o cristão deixe de perseverar na caminhada? Pode influenciar ou não? Olha, qualquer coisa pode fisgar nossa atenção, pode nos distrair do foco. O apóstolo Paulo diz que o soldado, aquele que milita legitimamente, não se embaraça com os negócios desta vida. E o escritor de Hebreus vai dizer que nessa nossa caminhada nós temos que seguir olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, a única maneira da gente não perder o foco no meio desse emaranhado de ideias e de construções filosóficas é mantendo os olhos em Jesus. Agora, isso não quer dizer que nós viveremos uma espiritualidade alienante, uma espiritualidade que nos prive do diálogo com a cultura, do diálogo com a ciência. Eu vejo a questão da secularização contra os olhos, porque eu acredito que a sociedade idealizada por Jesus é secular. A Nova Jerusalém, que aparece lá nos últimos capítulos de Apocalipse, ela tem praça. Então, ela tem um convívio social, mas ela não tem templo. Então, não é uma sociedade religiosa. É uma sociedade onde a religião perdeu completamente a sua pertinência. Então, eu acredito que... A religião diz os ritos... Tudo, inclusive o cristianismo. O cristianismo está fadado a acabar. E eu celebro isso. Eu celebro o fato de que o cristianismo tenha prazo de validade. Porque ele é religião, tanto quanto o budismo, quanto o islamismo e qualquer outro ismo. Eu vejo o cristianismo como os andaimes usados na construção dessa sociedade sonhada pelos profetas, onde haja equidade, onde haja justiça. Tão logo esta obra esteja finalizada, tão logo a chamada Nova Jerusalém, que nada mais é do que a civilização do reino esteja devidamente planificada, não haverá mais necessidade dos andaimes. Então, eles serão removidos. Então, não há porquê... Eu creio numa depuração de linguagem na apresentação do evangelho. Eu creio que o evangelho deveria ser hoje apresentado ao mundo sem o ranço da religião. De uma maneira que o homem comum pudesse compreender. É fácil? Não. Mas é o desafio da pós-modernidade. Se nós não quisermos continuar nessa sangria de jovens que, ao chegarem na universidade, se desviam, se perdem, a gente vai ter que rever certas coisas. A gente vai ter que, por exemplo, deixar de nos entrincheirar contra a ciência. Deixar de nos entrincheirar, inclusive, contra as ciências sociais. A gente sempre olha, assim, com um certo desdém, sabe? A sociologia, a psicologia e outras ciências. Então, a gente vai ter que aprender a dialogar e apresentar o evangelho numa linguagem que seja acessível ao homem comum, sem o medo de nos perder. Afinal de contas, o nosso foco está em Cristo. Eu posso até parar para ouvir o que outros estão dizendo. Eu posso até buscar aumentar significativamente o meu conhecimento, mas sem jamais perder o foco em Jesus Cristo. A grande questão é o cristianismo da igreja. Então, o cara só é protegido se estiver dentro das quatro paredes da igreja. O cristianismo não está preso à igreja, à religião. Está além disso. A grande questão é que nós queremos criar crentes. Enquanto estão dentro da minha igreja, Pablo, no hall de membros da minha igreja, estão protegidos. E quando estão fora das paredes da igreja? O cristianismo, ele vai além disso. Então, algumas igrejas, algumas denominações, alguns pastores, alguns líderes, criaram servos da igreja e não servos para o mundo. Servos que enfrentam o mundo. Os discípulos de Jesus não tinham igreja, não tinham parede, não tinham templo. E eles pregavam para o mundo. E o evangelho nunca cresceu tanto de maneira tão poderosa como naquela época. Maravilha. Quero ver também, pastor Claudio Gama. Vou precisar para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo muito, não sai não. Que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria. Lembrando que você sempre é e será o patrimônio da Boas Novas. Sabe que você pode participar aqui comigo. O telefone vai passar aí debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, vídeos no WhatsApp. O Brasil agora está ligado nesse programa. Muitas pessoas mandando mensagem de gratidão para o inbox do nosso Facebook. Mandando para o WhatsApp também. Então você participe conosco. Se torne um semeador dessa casa. Vai passar em agência e conta para você ser um semeador. Participar dessa grande obra que Deus está realizando. Muito bem. Pastores, estávamos falando aqui, né? Pastor Claudio Gama. É interessante a contribuição aqui do Bispo E. Falando sobre o que o cristianismo hoje, ele contribui negativamente para uma formação autêntica do evangelho dentro do ser humano. Será que se o cristianismo falir, vai ser bom para o reino de Deus? Biblicamente, a secularização, a modernidade, o cristianismo e a pessoa do Cristo são quatro coisas distintas. A secularização é um sistema espiritual liderado por Satanás que a Bíblia condena literalmente. A secularização não tem nada com avanço tecnológico, não tem nada a ver com modernidade. A secularização é um sistema onde o espírito maligno reina que a própria Bíblia condena dizendo não ameis o mundo e quem ama o mundo o amor do pai não está nele. A modernidade, a Bíblia, é o livro mais moderno. Passa-se geração e tudo que ela prometeu ou que ela anuncia está se cumprindo fidedignamente. Jesus viveu dentro do seu contexto social sendo um ser moderno. E a proposta do Cristo em gerar discípulos, gerar cristãos, não é gerar um ser alienado, é gerar um ser contextualizado, preparado para os embates da vida. No entanto, ele orou ao Pai dizendo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo e eu te peço que não os tire do mundo, apenas os guarde do mundo. E Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ou seja, nós fomos gerados pelo Cristo para estar dentro do mundão mesmo e conviver com isto. Uma coisa é você acompanhar o avanço tecnológico. Isso é modernidade e isso não interfere na tua fé. A tua fé é para você fazer a diferença, não é para você ser manipulado, não é para você ser influenciado. É para você reproduzir Cristo na sociedade. E quando você reproduz Cristo, nada que a sociedade oferece aborta isso de você. Na questão do cristianismo como religiosidade, é um problema enfrentado. Porque se anuncia o Cristo hoje num enfeite religioso. No entanto, quando a pessoa abraça a fé em nome do Cristo, na maioria das vezes ele não abraça a pessoa do Cristo. Ele abraça o sistema religioso imposto naquela denominação alfa ou beta em nome do Cristo. Mas na realidade ela não conheceu a Cristo. Porque quem conhece Cristo, reproduz Cristo. E reproduzindo Cristo, ele está pronto para qualquer proposta social. Ele não vai ser um alienado, ele vai acompanhar com a sociedade. E mais, ele vai ajudar a sociedade. Ajudar com a sua mentalidade. Ajudar sendo um agente transformador, influenciador. E não mais uma massa de manobra. O grande problema hoje que nós enfrentamos para esses tropeços dessas pessoas é que se abraça um monte de multidão. E ao invés de conduzi-la a Cristo, vai conduzi-la a um sistema religioso imposto por aquela denominação em nome do Cristo. Vale salientar que foi isso que Jesus Cristo mais condenou quando peregrinou nessa terra. O que Jesus mais condenou não foi a quebra do sétimo mandamento. Mas foi justamente a religiosidade farisaica imposta em nome de uma verdade, de uma santidade, de um padrão de vida, que não conectava a ele, que não levava um relacionamento com ele. Então, hoje, nessa proposta do cristianismo, é um obstáculo. Porque hoje conecta a pessoa à igreja local, mas não conecta a Cristo. Conecta a pessoa ao sistema imposto humano em nome de Cristo, mas não conecta a Cristo. Então, hoje, nós vivemos nada mais, nada menos, do que um farisaísmo religioso, em que é a mesma coisa dos saduceus, dos erodianos, dos fariseus, dos escribas, em nome de Jesus. Mas hoje não há aquela experiência daquela pessoa chegar igual a Paulo e afirmar, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, nós precisamos apontar, conduzir essa pessoa ao Cristo, e não à igreja, não ao sistema. E essa pessoa, estando com Cristo, ela pode estar na universidade, ela pode ser um surfista como você é, ela pode estar no antro, na podridão, na lama, que ela vai ser sempre o sal. É a graça da garça, ela não se contamina com o ambiente. Essa é a proposta de Jesus. Vamos fazer a distinção, para quem está nos ouvindo agora, porque, de repente, a pessoa ouviu a vida inteira, que ela é cristã, que ela é cristã, cristianismo, cristianismo. Mas tem uma diferença entre evangelho e o cristianismo religioso. Qual é a diferença? Como é que a gente pode distinguir as duas coisas, evangelho e cristianismo? É importante que o evangelho, a pessoa pode ser cristã, estar debaixo do cristianismo, mas trazendo o evangelho para dentro do cristianismo dela. Eu diria o seguinte, evangelho é revolução, é subversão. O evangelho foi combatido severamente pelo Império Romano justamente por seu teor subversivo. Dizer que Jesus é o Senhor era o mesmo que levantar-se, insurgir-se contra o Imperador de Roma. Quando Constantino, Imperador Romano, anunciou sua conversão ao evangelho, ele transformou a proposta do evangelho em uma proposta religiosa. Ele domesticou a mensagem. Então, o cristianismo nada mais é do que a domesticação. Mais ou menos isso. Agora enrolou, falei em línguas estranhas aqui. Exato. É o adestramento da mensagem de Cristo. É transformar a mensagem de Cristo numa maneira de justificar o poder, de tornar as pessoas vaquinhas de pré-exépio. O Napoleão Bonaparte mesmo dizia, ele não combatia a religião, apesar dele ter rejeitado ser coroado pelo Papa, mas ele não combatia a religião porque ele sabia que a religião servia a um propósito, manter a população calma. Não é à toa que o Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. E é. Esta é a verdade. A religião serve a esse propósito. Já o evangelho, não. O evangelho, ele cria consciência nas pessoas. O evangelho desperta as pessoas para a realidade, não aliena a pessoa da realidade. Eu gosto muito dessa passagem onde Jesus ora pedindo, Pai, não os tire do mundo. Hoje nós estamos orando exatamente o contrário. Nós queremos tirar as pessoas do mundo. Se tira a igreja do mundo, o que vai ser do mundo? A igreja está no mundo em função do mundo, para transformá-lo, para ser luz no meio das trevas. Ele não tirou a igreja do mundo, separou a igreja do mundo para ganhar o mundo. Exatamente. Nós preferimos tomar o caminho oposto. Nós queremos enclausurar a igreja. Nós queremos o sal, mas dentro do saleiro, e não espargido na comida. E por isso o mundo está do jeito que está. Tem uma passagem muito interessante, lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 40, que diz que Eliseu... Havia fome em Israel. E Eliseu estava ali rodeado com seus discípulos, e ele mandou trazerem uma panela, um caldeirão, e mandou que cada discípulo buscasse lá no mato alguma erva, algum legume, alguma coisa para contribuir naquela sopa. Cada um trouxe algo, até que quando o primeiro levou a boca, uma colherada da sopa, deu um grito dizendo, tem morte na panela! Porque o que havia sido colocado ali era venenoso. O que Eliseu fez? Não mandou jogar fora a sopa, mandou trazer farinha, transformou a sopa em pirão. E todos comeram. Eu entendo esta passagem como uma verdadeira alegoria. O que é a cultura, se não uma grande sopa? Quer dizer, cada etnia deu a sua contribuição, cada nacionalidade, cada povo, cada tradição religiosa deu a sua contribuição. Apesar de sermos protestantes, nós não podemos negar, por exemplo, que somos culturalmente católicos. Nós somos influenciados pelo catolicismo. Então, cada religião e cada tradição, cada ideologia, trouxe a sua contribuição neste caldeirão em que nós vivemos. E a farinha... Mas o que é que a gente faz? Joga fora? Joga a criança fora junto com a água do banho? Não. Acrescentar a farinha à sopa é acrescentar a palavra. É a palavra que vai transformar o mundo. Quer dizer, não é simplesmente você apontando o dedo, não é simplesmente você condenando, dizendo, ó, essa ideologia é diabólica. E qual não é? Há morte em todas as panelas, Pablo. Há morte em todo o estilo musical. Há morte em toda manifestação cultural. Há morte no carnaval. Há morte na festa junina. Há morte em tudo. E o que a gente faz? Entorna a sopa no ralo. Não. A gente pode entornar a farinha na sopa. A gente pode colocar a palavra na sopa e transformá-la num maravilhoso pirão. E pode usar até o nome do Cristo para matar. Me permitindo uma parte. Permitindo uma parte. Claro. O bispo colocou duas palavras que resume tudo isso. Tanto historicamente, quanto contemporaneamente. E biblicamente, quando ele diz que o evangelho é uma revolução. Paulo vai chamar de uma transformação. Que é uma metamorfose que o evangelho produz no ser humano e vai produzir na sua constituição triples. E quando ele diz que o problema que a gente vive hoje, ele colocou o ponto histórico de Constantino. Vestiu todo o império de cristão. Mas não cortou o cordão umbilical da secularização. Então, ficou todo mundo fantasiado de cristão, mas preso na secularização. Que é diferente de modernidade. Isso vai gerar o quê? A religiosidade. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Mas por quem? Porque o imperador determinou. Eu sou cristão dessa igreja. Porque o pastor impôs. Porque alguém me trouxe. Mas qual é o teu relacionamento com o Cristo? Quem é Cristo? Deixa eu só, pastor, deixa eu só fazer um adendo aqui. Porque quando eu falo de secularização, eu não estou falando do que você chama de secularização. O que você chama de secularização é mais um conceito grego. É aquele conceito, é século com referência ao aion. Aquele tempo. E, de fato, a igreja deve sempre ser contestadora dessa secularização. Já eu me refiro a aquele fenômeno começado com o iluminismo. Com o distanciamento da ciência, da religião. Que, a meu ver, foi muito importante. Se a ciência continuasse atrelada à religião, ela não teria avançado tanto quanto avançou. Então, a religião acabava atrapalhando a ciência. Porque tudo ela queria meter Deus. Ela não conseguia entender que há perguntas que carecem de respostas objetivas. Que não adianta só colocar na conta de Deus. Então, aquela secularização a que você se refere, eu também sou contra. É Paulo dizendo, não vos conformeis a este século. A esta era. A este mundo. Corretíssimo. Agora, no caso do Império Romano, era uma sociedade extremamente religiosa. Religiosa, sim. Ao extremo mesmo. Contudo, o apóstolo Paulo chega lá em Atenas, vê toda aquela religiosidade e diz, bem, eu estou aqui em nome de um Deus a quem vocês adoram, mas não conhecem. Ele encontra lá aquele altar ao Deus desconhecido. Contextualiza, tenta dialogar, aproveita ali. E diz, é em nome deste Deus que eu venho. Quer dizer, ele não combateu a religiosidade, ele entornou farinha naquele caos. Justamente. Entende o que eu quero dizer? Então, a secularização a que eu me refiro, não é bem a esta que você se refere. Revelino. Eu estou aqui observando, pensando, dona Maria, que está lá no Acre, aquela senhorazinha bem simplesinha, com esse linguajar de vocês aqui, assim, extremamente. Eu só queria colocar aqui um contraponto, que o Evangelho é o conteúdo. Evangelho é o conteúdo, é a prática. É a Bíblia. O cristianismo é o nome que se deu a um segmento. Gandhi falou um dia algo para alguém. Ele disse assim... Dona Maria não conhece Gandhi. Não, mas eu vou explicar agora quem é. É o indiano. Ele falou... Te pegou, rebelião. Te pegou. Quando falaram para ele do cristianismo, para ele, ele falou assim... O teu cristianismo, poxa, bacana. O teu Jesus é tremendo. Porque o teu Jesus pratica o Evangelho. Ele falou, creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. O teu cristianismo é um cristianismo que não prega Cristo. Cuidado para você não estar num cristianismo, cristianismo que não pregue Cristo. Porque o cristianismo verdadeiro, ele prega o Evangelho. E o Evangelho muda. O alimento, a gasolina do cristianismo verdadeiro é o Evangelho. Se não for, não é. Porque o cristianismo, a palavra, a frase, parece ser bonita, cristão, não sei mais o quê, mas às vezes não pratica o verdadeiro cristianismo. Essa é a grande questão, Pablo. Nós estamos preocupados, as igrejas, estou falando de maneira geral, em se falar do cristianismo. Ah, quantos cristãos nós somos no mundo, aquele negócio todo. O Evangelho do cristianismo que move. Constantino pregou o Evangelho. E tornou o Evangelho o cristianismo. Aí dá aquela confusão toda na cabeça das pessoas. Então, Constantino já foi embora, gente. Vamos voltar ao Evangelho. O Evangelho que pode não ter a igreja, mas tem Evangelho. Pode não ter a placa, mas tem Evangelho. Muito bem. Mais um bloco aqui, consegui estourar. Porque com um papo elevado aí com esses pastores aqui de alto nível, sempre estoura um pouquinho o bloco. Mas pega um biscoito, um café, um suco. Volta já, já, porque tem papo pela frente aí, viu? Tem muita coisa para rolar. Não tem nada, já e volta. Já, já. Muito bem. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco, com muita alegria aqui, falando de Jesus, falando de Deus, pregando o Evangelho, o Santo Evangelho aqui, com a ajuda dos pastores, falando sobre perseverança. Espero que até aqui, Deus esteja te abençoando muito, para você perseverar no Evangelho. Tudo aquilo que venha te atrapalhar no teu relacionamento com Deus, que você abra a mão, mas viva o Evangelho. Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. Quando você vive Jesus, encarna Jesus, materializa Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado. O verbo teve que encarnar. Então, o Evangelho é a materialização de Jesus na sua vida, através da sua relação com o próximo. Porque, às vezes, a gente pensa naquela relação com Deus, de um Deus místico. A gente tem, às vezes, uma relação com Deus mais superficial. Jesus não quer ser venerado, né? Ele quer ser seguido, né? Ele não quer ser apenas adorado com as mãos levantadas. Transcendente, né? Transcendente. Ele quer ser vivido, né? Seguido, materializado. É assim que a gente encontra o Evangelho, né? É verdade. O problema é que nós estamos seguindo, às vezes, a palavra encadernada e não a palavra encarnada. Então, é fácil você pegar a Bíblia e torcê-la a ser bel prazer, usar a Bíblia como pretexto para qualquer visão de mundo, né? Para qualquer cosmovisão, para qualquer prática. Enfim, olhe para Jesus. Eu gosto muito de uma frase lá do Caio Fábio, né? Quando ele diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Você pode até discordar de uma coisa ou outra no Caio, mas, vez ou outra, ele dá uma dentro. Muito boa. Eu gosto muito do Caio. Um abraço aí para o Caio Fábio. E, de fato, Jesus é a chave hermenêutica. É a palavra encarnada. Você quer saber o que Deus espera do ser humano? Olha para Jesus, cara. Por isso que o escritor de Hebreus diz que o segredo de uma caminhada cristã bem-sucedida é olhar firmemente para Jesus. Ele é o protótipo. Ele é tudo o que Deus espera de mim. Tudo o que Deus espera de nós. Eu já vi muito cristão dizendo o seguinte, né? Se desculpando quando não consegue viver uma vida dentro de um padrão ético pautado no Evangelho. Ele diz, mas eu não sou Jesus. Como assim? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele também diz aos efésios, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, como é que eu posso me dizer cristão, discípulo, seguidor de Cristo, se eu não busco me assemelhar a Ele? João vai dizer que, quando chegar naquele dia, o nosso coração se tranquilizará, porque tal qual Ele é, nós somos. Então, vamos parar de seguir a homens? Ou parar de seguir apenas a palavra encadernada? Para seguir a palavra encarnada? Quer dizer, tudo aquilo que eu encontro na palavra encadernada, se não coadunar com a palavra encarnada, não serve para mim. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Esta é a verdade. Você vai encontrar nela pretexto para genocídio. Você vai encontrar nela pretexto para homofobia. Você vai encontrar nela pretexto até para estupro. Mas, quando você olha a Bíblia com os olhos de Jesus, você só consegue enxergar Jesus. Eu gosto muito daquela passagem da transfiguração, onde surgem Moisés e Elias, a lei e os profetas. E diz o texto que o rosto de Jesus resplandecia tanto, que de repente os discípulos a ninguém mais viram, se não a Jesus. Eu gosto dessa frase. A ninguém mais viram. A gente está vendo Moisés demais, a gente está vendo Elias demais e a gente está vendo Jesus de menos. Esse é o problema. Muito bem. Olha aí a perguntinha aqui. Me ajuda aqui, Rivelino, pastores. Vamos lá. Como podemos ser firmes dentro de uma sociedade pluralmente ideológica? Vivendo o Evangelho. Meu filho, o Evangelho é remédio para você viver qualquer oposição. A resposta é simples, né? A grande dificuldade da vida cristã é essa, é achar que o Evangelho é complicado quando o Evangelho é simples. A maior dificuldade dos discípulos é que eles queriam um entendimento de Jesus que não existia. Jesus falou, é isso mesmo. Aquele que morrer por mim ressuscitará, aquele que está comigo, vê o Pai, quem vê a mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. É o Evangelho simples mesmo. A grande dificuldade é que nós queremos colocar algo a mais. Eu vou pegar que o bispo está elétrico, né? Sabe a grande questão, Pablo? Nós não levamos mais ninguém a se parecer com Cristo. Nós levamos as pessoas a se parecerem com os líderes atuais, nós. As pessoas não querem mais encarnar o Cristo, não querem mais viver o Evangelho. De oferecer a face, de caminhar. Então, quando você vive o Evangelho verdadeiro, qualquer desafio, pode ser ele o que for. Pode ser a perca de um parente, pode ser uma proposta indecente. Quando você vive o Evangelho verdadeiro, o Evangelho verdadeiro te dará munição para você vencer os obstáculos. A grande questão é quando você quer ver um Evangelho que não existe. Do misticismo, do algo mágico, do sapateado. Um dia alguém falou para mim assim, pastor, eu vou expulsar o demônio de uma pessoa, estou levando pimenta do reino. Eu falei, mas para quê? Porque ajuda a tirar o demônio, pastor. Porque a pimenta é do reino. Então, é o misticismo, é o cara da Bíblia, é o cara da Bíblia, da capa preta. Porque se a capa não for preta, não é Bíblia. Então, é um Evangelho que não existe, Pablo. Quando você vive o Evangelho verdadeiro, o diabo não pode lutar contra ti. Resistir ao diabo. Quem é que foge? É o diabo que foge. Pastor Claudio Gama, pegando esse gancho aqui também, queria ver a sua resposta. Como é que podemos ser firmes diante dessa sociedade pluralmente ideológica? Olha, biblicamente, é a pessoa ter uma convicção, uma convicção de quem é Cristo para ela. Essa convicção é resultado de um relacionamento diário. A proposta de Jesus no Evangelho é estabelecer um relacionamento do ser humano com Deus por via dele. A qual Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse relacionamento diário que a pessoa tem com esse impacto revolucionário, transformador do Evangelho, a qual faz ele reproduzir Cristo na face da Terra, não há argumento, proposta, circunstância que venha cortar o seu relacionamento com Cristo. Nas páginas veterotestamentárias, Daniel é exemplo disso. Está o manjar do rei. Não. Propor no meu coração, não vou me contaminar. Não abro mão da minha fé. Não abro mão das minhas convicções. Uma das coisas importantes é que nós estamos numa pluralidade. Mas você tem a sua convicção pessoal. E a sua convicção pessoal é fruto da sua experiência pessoal com Cristo, não aquilo que lhe passaram. E os seus princípios, seus valores, suas convicções são inegociáveis. Você pode conviver, você pode se contextualizar, mas você não pode negociar os seus valores. Como disse aqui hoje, o que o Evangelho germina, produz, frutifica em nós? O Evangelho vai frutificar em nós a essência do Cristo. Paulo diz que nós exalamos o perfume de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E quando Paulo diz, não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Paulo diz assim, olhe para mim, vocês não vão ver mais Paulo. Vocês vão ver Cristo. A grande crise hoje, e foi abordado aqui pelo pastor, hoje a voz é do líder, a roupa é do líder, a mensagem é do líder. Os gestos são repetidos do líder, mas do Cristo, a reprodução do Cristo, hoje está escasso. O maior testemunho vivo aqui é a vossa senhoria. Vossa senhoria. Lá no surf, hoje sendo procurado pela mídia, porque você está dentro do mar, mas o mar não está dentro de você. Você consegue navegar sobre as ondas do mar e da vida, reproduzindo Cristo. Você está contextualizado, você está modernizado, você está inserido, mas fazendo a diferença, sem ser afogado, sem abrir mão de princípio, de valores, das convicções, e ao mesmo tempo, quem que você está reproduzindo lá? Cristo. Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do Cristo. Essa é a proposta de Paulo, ao romper as fronteiras, ao ponto dele a dizer, se alguém vir anunciar o outro Evangelho diferente que eu anuncie, seja maldito, mesmo que desça um anjo do céu, é maldito. E ele diz, eu prego Cristo, o crucificado. Então, hoje o nosso maior desafio hoje é resgatarmos para o nosso dia a dia, o Cristo, a sua mensagem, a sua mensagem, porque a maioria das mensagens que nós ouvimos, se passarmos no funil, numa peneira fina, não tem nada de Cristo. A maioria das músicas que você ouve hoje, que se diz evangélico, se você passar numa peneira fina, não tem nada de Cristo. E Cristo não é religião. Não é você viver um aspecto transcendental. Ele está lá no trono, eu estou aqui na terra. Viver com Cristo, para Cristo, em Cristo, é um relacionamento diário com Jesus. Nós estamos aqui num diálogo, mas nós estamos convivendo com Ele. Independente de placa, quem é a pessoa maior, quem é a primazia, quem nos une, quem nos conecta, quem nos fortalece, quem nos faz família, quem nos faz irmãos, independente de linha teológica, filosófica, sociológica, quem é o centro? Cristo. Então, Ele sendo o fundamento, e o ser humano está fundamentado nele, é o que o próprio Jesus disse. Esse... Casa na rocha. Casa na rocha. Essa cosmovisão do Evangelho, entender a proposta do Evangelho verdadeira, é o que mantém o ser humano firme. Por isso que eu sempre anuncio a Casa na rocha, porque você tem que estar disposto, para entrar no Evangelho, você tem que estar disposto a conviver com tudo aquilo que Jesus propõe. Ele até diz isso, quem vai construir um prédio, primeiro vê se tem como construir, para depois não passar vergonha, e o prédio cair, desmoronar. Então, para entrar no Evangelho, tem que estar disposto a passar perseguição, tentações, fragilidades, e a fidelidade, fé, que significa fidelidade, não é uma força sobrenoral mística, é fé, é você ser fiel, apesar de tudo que você vive. Pablo, permite uma parte que é algo muito interessante de Jesus, que mexe muito comigo. É que Jesus é esse ser tão meigo, tão doce, que Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. A proposta de segui-lo é condicional. Se alguém quiser vir após mim, olha, o padrão, o estilo é esse. Mas se você não quiser vir, você não é obrigado a me seguir. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. nós seguimos por amor. Por amor. Essa é a maior graça de relacionamento com Ele. O Claudio tem uma mensagem que ele prega, também fala sobre isso, a porta estreita, né? É interessante. Que a pós-modernidade chegou, o século se atualizou, mas a porta continua estreita. Tem que se adaptar. O caminho é o mesmo. O Cristo é o mesmo. Ele é contemporâneo. Ele é contemporâneo. Ele é o mesmo. Entendeu? Ele é o que esteve com os discípulos, é o que está conosco. Só uma observação. Vou prestar para um break, tem três minutinhos de novo. A porta continua estreita. Esse programa tem que ter duas. Tem que continuar estreita. Continuar estreita. Vamos para um break para finalizar aqui com o quarto e último bloco com chave de ouro. A gente vai fazer aqui, de repente, um outro programa, porque o papo aqui está bem extensivo e abençoador. Não sai daí, não tem nada, nos volta já, já. Muito bem, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenado na Geral, incentivando você a perseverar sempre no caminho do Senhor. Vou aqui fazer um resumo aqui com os pastores. Começar aqui pelo Rivelino, meu amigo. O que você diria para o Brasil agora que está nos vendo? Uma mensagem de fé, porque já que estamos falando em perseverança, pode ser que tenha alguém agora abalado na sua fé, pensando que você está fazendo desistir, abandonar de tudo. Qual seria a mensagem de sabedoria? Eu gosto muito daquele texto quando Jesus anda sobre o mar, que Pedro fala, se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, deixa-me ter contigo. E vem aquele ventinho. O ventinho tira a atenção de Pedro para Jesus. Então, o ventinho não é Jesus. O ventinho pode ser até um vento, até forte. Mas continua olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. E eu diria, aproveitando aqui a deixa, que de vez em quando Jesus se manifesta, de maneira não muito óbvia, os discípulos acharam que era um fantasma. Até que Pedro reconheceu a sua silhueta no meio do nevoeiro. Então, nem sempre a coisa é tão óbvia como nós gostaríamos que fosse. Muito boa. Porque às vezes a pessoa não consegue discernir o caminho. É importante... Acha até que Deus abandonou. Exato. É importante frisar... Porque ele não esteja nesse processo. Exato. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, este é filho de Deus. Então, não importa o que você está vendo no horizonte da sua vida, ouça o que o Espírito diz no seu interior. É Ele que vai te revelar se aquilo que está diante dos seus olhos é Cristo ou uma assombração. É Cristo ou é uma projeção do seu ego, do seu desejo, das suas vontades. Então, se você não quer errar, errar é humano. Esta é a verdade. Mas nós deveríamos ter o propósito de errar cada vez menos. O propósito de cada vez mais ter menos motivo de se arrepender. Quer dizer, nós estamos caminhando, conforme diz lá em Provérbios, o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora que vai clareando cada vez mais até ser dia perfeito. Ainda não é dia perfeito. Paulo diz, eu ainda não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu diria para esse amado uma palavra que o próprio Jesus disse. No mundo tereis aflições. Enquanto você estiver aqui, você vai ter aflições. Paulo vai dizer a Timóteo que quem segue a Cristo piamente padecerá perseguição. Se você abraçou a fé em Cristo, você receberá várias propostas para abandoná-lo. Não reproduza Judas, vendendo-o por 30 moedas de prata. Hoje, muitos são piores do que Judas, que não pedem nem 30 moedas de prata. Negocia Jesus por 30 segundos de prazer e nada mais. Mas o verdadeiro justo é o que vive pela fé. Diz o escritor aos hebreus, o justo viverá da fé e aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. A tua igreja vai te dar proposta, vai te ameaçar, vai liberar palavra para te afastar do Cristo. Você vai ser desmotivado por amigo, por família, por colega e pela sociedade. Mas não abra mão de Jesus, porque disse Jesus, ser fiel não um dia, não dois dias, não na igreja, mas seja fiel a mim até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A vida cristã não é uma vida transitória e não é passageira, mas é uma vida de perseverança até alcançarmos o dia perfeito. Chegando esse dia, estaremos livres de tudo isso. mas requer perseverança na fé. Encerro, concluo dizendo, não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. Ele é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. As demais coisas são tudo fúteis e não levam a lugar nenhum. Maravilha. Então, aí você que está passando problemas, passando situações de perda, de desesperança, vendo Jesus meio embaçado, o reino de Deus, o caminho meio embaçado, ressignifica tudo isso que você está vivendo, porque aqui nós estamos falando é questão de fé e esperança, de crer contra a esperança. A vida é dura, curta e incerta, mas estamos aqui crendo que existe uma mão invisível no leme do teu barco. Deus soberano está sobre a sua vida. Deus abençoe. Obrigado, pastores. Um beijo grande. Obrigado, Brasil. Até a próxima. Uhul. O rei do universo é meu pai. Aba, pai. Esse é o som do filho. Aba, aba. O rei do universo é meu pai.